Os roubamentos em um dos cruzamentos mais movimentais de Curitiba deixam comerciantes aqui do São Lourenço indignados. Já perderam a conta de quantas vezes tomaram prejuízos por causa dos furtos. E sabe o que eles mais reclamam? Parece que ninguém faz nada. Mostra. Seis e meia da manhã. O movimento de veículos já é intenso pela rua Professor Nilo Brandão, no bairro São Lourenço. Três homens descem pela calçada e se aproximam da loja de ferramentas. Eles estouram a porta de aço e acessam o estabelecimento. Após poucos minutos, o trio sai tranquilamente pela rua com sacolas cheias de equipamentos, avaliados em mais de 20 mil reais. Poucos dias depois, eles voltam. Dessa vez, entram pelo telhado e as câmeras não registram a ação. Segundo o proprietário, o prejuízo foi ainda maior. Se fosse só eu, duas vezes em 20 dias, tudo bem. O prejuízo já se mira, se trabalha e faz. Mas o problema maior é que a região aqui é absurdo. Eu vou te mandar em vários lugares aqui, que vão uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Uma semana antes, os mesmos assaltantes entraram nesta bicicletaria, que fica a uma quadra de distância. Eles arrombam o portão e saem dali. Aproximadamente quatro minutos depois, voltam, estouram o vidro e fogem com três bicicletas. Foi este vidro aqui, o estourado pelos três, eles entraram, levaram essa bicicleta, uma que ficava aqui, outra que ficava aqui, e a terceira bicicleta ficava exatamente aqui. Um prejuízo para o Maurício, que é o dono da loja, de aproximadamente 15 mil reais, né Maurício? Isso mesmo, foi um prejuízo de mais ou menos 15 mil reais, um incômodo de passar um final de semana com o vidro estourado, de pagar um segurança para ficar na loja, enquanto eu não acho um tapume para pôr no lugar. Maurício não tem dúvidas de que os assaltantes já estiveram na loja se passando por clientes. Eles sabiam, eles não vieram aqui, simplesmente passaram na frente e acharam alguma oportunidade. Até uma semana depois do roubo, entrou um rapaz aqui, muito parecido com o que a gente vê nas câmeras, e ele, de forma alguma, perguntou tecnicamente de bicicleta, por mais que fosse uma pessoa leiga no assunto. Ele ficou olhando, prestando atenção em câmeras, em sensor de presença, como estava investigando o que mais poderia levar, ou, enfim, se foi colocado alguma coisa depois daquele assalto. O salão de beleza, que fica na esquina da rua Simão Mansur, com a avenida Anitta Garibaldi, já foi arrombado quatro vezes. Isso no intervalo de quanto tempo, mais ou menos? Assim, de quatro ou cinco meses, um intervalo de quatro ou cinco meses cada arrombamento. A onda de assaltos na região se intensificou nos últimos meses. Para os comerciantes, o posto de combustíveis abandonado da esquina tem contribuído para isso. Nossa preocupação foi muito grande quando fechou o posto, porque nós nos sentimos muito inseguros. É muito escuro, abandonado, eles se escondem lá dentro, eu acredito, né? Então, realmente, deu oito horas, a gente já fica apavanado. É absurdo, absurdo. Virou uma colhe vagabundo. Se você ver lá, tem fezes no chão, tem um absurdo. E acesso para a minha empresa é muito grande. O posto nos ajudava muito. Era iluminado, tinha movimento. Agora, não tem guarda, é abandonado. Então, realmente, a gente se sente abandonado, né? Não tem insegurança mesmo. E é uma das grandes esquinas da Zona Norte aqui da nossa cidade. Você tem farmácia dos dois lados da rua, tem o posto de combustível que está abandonado. Do outro, você tem salão de cabeleireiros, tem chaveiro, tem uma série de coisas. Isso é um caminho que eu faço muito. É uma região que eu conheço bastante. Então, dá para afirmar como as coisas acontecem por aí. Pertinho do trilho do trem ali, no cruzamento quase, você vai subindo a rua, você chega ali no trilho do trem logo depois, né? Que vai margeando aí a Anitta Garibaldi. Tem que tomar uma solução. Do lado da igreja, aí de São Lourenço, tem que tomar uma solução. Não dá para ficar como está. O posto de combustíveis, uma época, ele ficou aberto, abandonado e aberto. Fecharam, cercaram, mas os bandidos entram lá para se esconder. Vão ali naquele local porque encontram cobertura, um lugar onde eles podem esperar por um tempo até que a polícia saia, depois eles conseguem ir. A polícia normalmente não pode entrar porque ainda é uma propriedade privada, sem mandado se não tem o flagrante, então facilita as coisas para os bandidos. E você vai contabilizando o prejuízo. Imagina, toda vez 20 mil reais de prejuízo. Uma loja de ferragem, de ferramentas em si. É muito, gente. É muito. Não dá para ficar como está. É uma academia que tem ali logo na frente, passando ali a Anitta Garibaldi, logo ali na frente você tem uma academia, crossfit, umas coisas ali. As pessoas estão só contabilizando. É investigar. É investigar e pegar. São bandidos que sabem o que estão fazendo, normalmente são da região. Um pedestre nasce de novo aqui no estado. Porque...